Música Fala pessoal, agora estou voltando com o canal Como vocês devem ter reparado, ele está se chamando agora Vlog Geek E há 5 meses atrás, esse canal se chamava Um Filme Por Dia E o propósito era assistir um filme por dia e publicar aqui Só que eu vi que não ia rolar Então eu mudei o nome do canal para Vlog Geek Porque eu gosto de ler HQ, eu gosto de assistir nos seriados Também gosto de Board Games, boa parte da minha semana nos horários livres Eu gosto de ficar jogando esses jogos E eu quero falar um pouco de Board Games também, eu quero falar um pouco de HQ Eu quero falar de cinema, claro Eu quero falar dos livros que eu estou lendo E é isso Então vamos ter vídeos toda segunda, quarta e sexta Vamos falar de assuntos diferentes, vou falar de um livro que eu acabei de ler Vou falar de um HQ que saiu Filmes, claro Filmes que estão saindo do cinema Porque eu participo de cabine de imprensa E vamos falar também de Board Games, falar de jogos Lúdicos, né? Eu não vou falar sobre videogame Porque já tem um monte de canal falando sobre games, eletrônicos Eu vou falar sobre Board Games Então é isso, mudou o nome, não é mais um filme por dia Agora se chama Vlog Geek Vamos ver o que vai rolar E também a Carla vai participar de alguns quadros aqui com a gente Que coisas novas vão acontecer Se inscreva aqui embaixo nesse canal Compartilhe Beijo 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 Beijo